o imposto de renda. A atuação acontece no Shopping Jardins das 10 da manhã até as 10 horas da noite aqui na capital. Vale lembrar que o prazo para fazer a declaração termina no próximo dia 31. Essa é mais uma ação nacional desenvolvida pela categoria de contadores para oferecer atendimentos e tirar dúvidas da população sobre impostos e tributos. Uma forma de deixar as pessoas informadas e em dia. Com a Receita Federal. Iniciamos hoje, desde as 10 da manhã, com a nossa abertura nesse Declaro e Certo 2023, um programa do Sescap Fenacom, com parceria com o CRC, a Receita Federal e o Shopping Jardins, com a função de dirimir dúvidas dos contribuintes, das pessoas em geral, no que concerne ao imposto de renda 2023. A ação chamada Declaro e Certo chega aqui em Sergipe com profissionais voluntários, que estão orientando a comunidade. E apesar do prazo para declarar o imposto ter sido prolongado até maio, a ideia é incentivar as pessoas a se regularizarem. Este ano que tivemos a prorrogação, que vai até 31 de maio, mas seguimos o nosso cronograma que é feito todos os anos, coincidindo com esse sinal de abril, orientando a turma, dando uma explicação um pouco mais detalhada sobre as necessidades das informações estarem fidedignas e evitando qualquer erro que venha levar o contribuinte a cair em malha. Ana Raquel não perdeu tempo. Assim que soube, logo veio em busca de informações. E fala que saiu satisfeita. Estou saindo daqui tranquila, porque eu sei que vai ser uma coisa que eu vim aqui com a expectativa grande de ser o pior, mas eu estou vendo que vai ser o melhor para mim. E eu estou feliz. Foi ótimo o atendimento, muito bom. O sindicato das empresas de serviços contábeis foi quem viabilizou a ação gratuita, numa parceria com entidades de classe que proporcionaram a ação, que segue até o próximo dia 28 de abril. Estaremos aqui em três turmas, basicamente, iniciando às 10 da manhã, seguindo até às 22 horas, até a sexta-feira. Então, teremos aqui uma equipe de três contadores. Todos os voluntários são contadores, profissionais da área contábeis, empresários contábeis. E estaremos aqui para exatamente contribuir com a população, informando e orientando a declarar seu imposto de renda da forma mais completa e fidedigna. Obrigado. Obrigado.